Como chegar numa mulher sem precisar entrar na balada e gastando um real? Pegar as mulheres mais tops que você já viu. Vou te ensinar uma estratégia que eu usava nessa balada aqui, que eu já trabalhei, inclusive, Café da Lama do Zic, em Florianópolis. É uma balada de alto padrão, né? Onde o ingresso varia, no verão, de R$450 a R$800 só seco, né? Seco, sem comprar bebida nenhuma. E eu usava uma estratégia para conquistar mulheres na porta da balada sem poder entrar. Por exemplo, numa balada dessa, um bangalô custa de R$10.000 a R$20.000, né? Um camarote. Então você compra uma piscina e paga R$20.000 para ficar lá com seus amigos. R$20.000, tá? E eu não tinha dinheiro na época, né? Pô, imagina pagar R$20.000, R$10.000 num camarote. Não tenho, não tenho. Tinha condições. Eu era um cara que ganhava um salário, né? O que eu fazia? Eu estava aqui na porta da balada, por exemplo, e na hora da saída da balada saia um monte de mulher junto, né? O que eu fazia? Eu chegava aqui, eu estava aqui, por exemplo, e aí eu via as meninas saindo aqui, né? O que eu fazia? Eu dava a volta por trás da menina e chegava nela aqui na porta, exatamente nessa balada. Saia aqui, ó. Eu chegava nela por trás. E o que eu fazia? Eu falava para ela o seguinte. Olha, com licença, eu tive que vir falar contigo. Eu estava ali dentro da balada e tive que sair lá de dentro para vir falar contigo aqui fora, senão nunca mais ia te ver, talvez, né? Não sei se tu vai vir amanhã, mas eu tive que sair lá de dentro porque eu tinha curtido tu. Eu tinha olhado tu lá dentro, na verdade. Eu tinha chamado a atenção, mas eu não sabia se eu estava com alguém ou não. Eu falei, agora eu vou lá falar com ela. E aí eu saí lá de dentro para falar contigo. Qual é o teu nome? E às vezes ela falava o quê? Ah, será que você estava lá dentro? Onde você estava? Ela estava mais ali para o canto. Algumas delas falavam, qual camarote que você estava? E eu falava, estava aquele ali mais da esquerda ali, né? O primeiro. Aí o que acontecia? Elas acreditavam. Por quê? Porque elas não sabiam se eu estava lá dentro ou não. É claro que eu estava bem arrumado. Então dava a parecer que eu estava lá dentro, entendeu? Então eu era um frequentador ali. Então se eu sou um frequentador aqui, o meu valor já está alto. Eu já estou dentro de uma balada onde todas elas estão, né? O preço varia e tudo mais. Porém, é uma balada onde, por exemplo, eu chegava nas mulheres, então o meu valor estava lá em cima. Entende? Então o legal de você abordar uma mulher na porta da balada é que ela não sabe se você estava lá dentro ou não. Então quando você chega nela e se apresenta, ela estava lá dentro, lá no camarote do lado, ela pensa, ah, então tudo bem. Ela te dá mais atenção. Porque você estava dentro do ambiente onde o teu valor já é alto. Numa balada dessa, o valor já é alto. Então é assim que eu começava a desenvolver ali uma conversa e beijava elas. Muitas vezes eu já saí daqui, fui para a praia, por exemplo, e beijei elas na praia. Ah, vamos ali, vamos pôr. Porque aqui no Sarnópolis tem uma balada que é logo do lado, né? Então você sai dessa e já vai indo para lá. E aí o que acontece? Eu ia, ia para a praia, ia caminhando e depois ia para outra balada. E ali desenvolvia um papo e acabava beijando ela, né? Claro, que eu beijava ela mediante a gerar tensão sexual, fazer com que ela se sentisse atraída. Testa o que eu estou te falando. Chega na porta da balada e dá a entender. Sai, deixa ela passar primeiro, tá? Deixa ela passar. Aí você vai atrás e aborda ela. E passa a informação de que você estava dentro da balada e viu ela, teve que conversar com ela. Ou você pode falar, cara, eu estava te olhando desde o começo da balada. Só que eu estava ali com meus amigos ali no camarote, você pode falar isso, no camarote curtindo, né? Era aniversário de um deles e tive que vir falar contigo. Ela não vai saber que é mentira. Porque vai parecer que você estava lá dentro. Aí eu falava, você vai voltar lá para dentro, agora não dá mais e tal. Então usa essa estratégia que você vai ver o resultado que você vai ter. Beleza, meu amigo? Agora, se você quiser aprender a conversar com a mulher, gerar conversa, nunca faltar assunto, eu tenho o meu livro digital, o Manual do Homem de Lábia. Repetindo, é um manual que eu explico passo a passo de como conversar com a mulher. Diego, fiquei sem assunto. Como eu gero conversa? E agora, o que eu falo? Está tudo explicado lá. É só clicar na descrição do vídeo e adquirir ele. Eu te garanto que você nunca vai ter um manual de conversa tão completo na vida para você ler e aprender. Beleza? É só clicar no primeiro link da descrição para adquirir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.